Oferta da semana, e oferta da semana, todo mundo sabe, é o dia que o Piapara tá doidão, tá doidaço, tá violadaço Galera, super oportunidade, você não vai deixar de passar essa oportunidade, que é difícil ter isso, hein? Grande oportunidade, peste temporada 2024, toque, toque, batendo na porta Ô meu Deus, graças a Deus, tá faltando menos um mês, um mês e pouquinho, né? Ô, que graças a Deus! E você já pode se preparar aí, ó, adquirindo essa tralha, né? Do nosso grande amigo Marquinho, né? Morador aqui de Planura, trabalha na fazenda, né? Ele tem uma traia, gente, que é aquela traia básica pro cara começar a pescar suas piaparas, a pescar as suas corvinas, né? E com o preço campeão, é oportunidade única que vocês vão ter, né? Porque isso aqui vai vender rápido Carretinha documentada, barco, né? Tudo legalizado O Marquinho é um cara bacana, tem indonidade na sua mercadoria e o Piapara avaliza, né? Motor, carretinha com catraca, né? Capa, motor Mercury em excelente estado de conservação, né? Funcionando normalmente, tem um motor elétrico Essa tralha tá super barata, mas super barata mesmo Você dá uma olhadinha no motor aí, vocês vão ver que tá super novo, super novo mesmo E o Marquinho tá disponibilizando essa tralha, né? Agora, numa hora bem legal pra você que ainda não tem uma tralha pra pescar, né? Que tá dependendo dos outros, que fica alugando canoa, né? Porque tá com preço super legal O telefone do Marquinho vai aparecer aí, gente Seja na descrição, seja aí, ó, no vídeo É só ligar, não tem que vir aqui no comercial Piapara É só ligar e combinar com ele Esse barco está a 20 quilômetros na fazenda, né? Fica lá na fazenda, num barracão Todo fechadinho, tudo tranquilo Quer dizer, é um barco pouco usado O Marquinho comprou, usou pouco, né? Quase não dá tempo, porque só serviço que tá restando pra ele Mas um dia vai usar bem uma outra embarcação, né? Porque trabalha muito e tá precisando, né? Vender a tralhinha pra poder, né? Almejar outras coisas Então, é o momento, é agora De você fazer a compra dessa embarcação Pode ligar pro Marquinho aí O Marquinho, às vezes ele não vai te atender Você passa um zap aí pra ele Porque às vezes ele tá na fazenda, tá num pivô Tá no campo, ele é do agro, né? Mas ele vai te responder aí, tá bom? Então, oferta da semana com essa super oferta De pegar uma traia completa Com preço campeão e indonidade, hein? Não percam Valeu, galera! Oferta da semana, e oferta da semana? Tem uma traia aí atrás super bacana, hein, gente? Não perca Não percam Liga pro Marquinho aí E fecha negócio agora, hein? Oportunidade única Temporada 2024 Toque, toque Novidades aqui no comercial que é para Ó, vamos ver aqui De cara nós vamos ver uma churrasqueira dupla, né? Ela é abafo de um lado E não é abafo do outro E fogão de lenha portátil Olha aí pra vocês verem Fogão de lenha portátil E uma churrasqueira dupla Vamos ver Fogão de lenha Essa chapinha Com a tampinha aqui Uma chapa super forte E isso aí, ó Chamilhazinha Valeu, galera! E completando a oferta da semana Estamos ficando completinho Com todos os anzóis Para a temporada, né? Todos os giradores Seja os triplos Seja os normais E queria destacar aqui, ó Da nossa amiga Top Fishing Ô, moçada, hein? Gente boa, hein? Top Fishing Os anzóis black Né? Os maruseiros Maruseigos black Com a numeração do 4 Né? É o super petititinho O 6 O 8 Até o 34 Super novidade Vai valer Um 14, né? Ou um 12 barra 0 Da Marina Air Sport Essa numeração toda Completa Disponível Com preço campeão Viu, gente? O maruseigo black Né? O super maruseigo Da nossa amiga Top Fishing, né? É por apenas 10 reais Isso mesmo A cartela 10 reais É preço campeão Aí, ó Só no comercial Pia Para Vocês vão encontrar Qualidade, né? Esses maruseigos São muito bons No peixe de ceba, né? O maruseigo black O pretinho E Tá aqui A sua disposição Do 4 Até o 34 Novidade aí No comércio De anzol, né? Novidade Nos anzões aí, né? Com as numerações Bem diferentes Até o número 34 Dos anzões Super maruseigos, né? Olha aí Valeu, galera Oferta da semana Gente, essa oferta da semana Tem traia Tem dicas boas Tem anzol E tem uma super vara, ó A vara Pia Para Caste Olha aí pra vocês Vê a ação dessa vara 1,50m Né? Tá aqui no comercial Pia Para Eu não vou falar o preço, não Olha o cabo dessa vara Tem um apoio legal Olha a ação Passador é o que sobra Nela, né? Pra arquear legal Um blanque super bacana, né? Tem um preço campeão Mas campeão mesmo Aqui no comercial Pia Para, hein? Vem cá, vem Valeu, galera Ó, e na oferta da semana Mais uma novidade aqui No comercial Pia Para, ó Facas filetadeiras De tirar o filé, né? E facas normal Pra churrasco, né? Artesanal Tá aqui logo na frente Com super preço Essa faca aqui é top, hein? Pra tirar o filé, hein? Quem gosta de tirar o filé da Corvina, ó Está aí Tá bem aqui Oferta da semana Volta na outra semana Se Deus quiser Valeu, galera Valeu, galera